Quer evitar o risco do endividamento? Eu vou te mostrar os erros mais comuns de quem não consegue quitar dívidas. Acompanhe! O número de famílias endividadas bateu o recorde em setembro. 79,3% segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O site B3BaraInvestir separou os três erros mais comuns de quem esteja procurando empréstimo ou assumindo um compromisso financeiro. Primeiro, não se planejar. É também o mais importante. Segundo, não ser realista com a própria capacidade de pagamento. Terceiro, não ler bem os contratos na tomada de empréstimo e outros créditos. Se a situação fugiu do controle, pare, traça um plano e negocie dentro de um prazo que você possa cumprir. E tem uma boa oportunidade agora em novembro. Um mutirão de negociação de dívidas com descontos e parcelamentos atrativos. As negociações acontecem pelo site consumidor.gov.br ou pelos canais das instituições participantes. Banco Central, Federal Brasileira dos Bancos, Secretaria Nacional do Consumidor e PROCONS de todo o país. Não se esqueça de seguir a B3 em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã.